Com a credibilidade você confere aqui através do meu canal no Youtube, muito obrigado pela sua companhia. Informação a nível nacional, nas informações sobre os bastidores dos famosos, o apresentador Rodrigo Faro explora Xerazade após vencer a SBT na audiência e grava a homenagem aqui na Paraíba. Rodrigo Faro vai usar Raquel Xerazade de novo para levantar a audiência de seu programa dominical A Hora do Faro, da Record. O apresentador e a jornalista viajaram até de uma pessoa aqui na Paraíba para gravar uma reportagem para a atração que aconteceu na semana passada, segunda-feira. Eles viajaram, né? E a reportagem vai contar curiosidades da vida pessoal de Raquel Xerazade e falará um pouco como era a sua infância. Ainda conforme informações, a ideia é fazer com que Faro repita a subida da audiência proporcionada pela paraibana Raquel Xerazade, que fez com que o apresentador registrasse o seu segundo maior Ibope neste ano de 2023. E mais detalhes você pode conferir através do meu canal no YouTube e outras informações. Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, seu comentário. Também pode me seguir através do Instagram, underline Ralf José. E mais notícias você pode obter através da página Jornal Eletrônico do Facebook. Até a próxima, se Deus quiser.